Música É representar o asfalto que cê não pisa Que cê não manda nem improvisa Ele só decora e é que cê perde Vai achando que o bagulho é mamão que sem Cê ganhou lá a LED Cê tá ligado a coisa é feia Cê ganhou a LED Suave mas vai apoiar aqui na aldeia Eu ensino o beat do Yuri O bagulho é embaçado só Pra quebrar esse cara no improvisado Com o boné da Didas Só que a rima não embarca Pode colocar Didas Que meu burro na sua cara deixa a marca Mata ele 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 Mano cê quer falar de fácil O beat nem começa Mas agora eu falo de classe Só porque você é vacilão Classe é sala e na sua casa cê é rejeitado Dorme no porão Cê baixa classe cê entende seu cuzão Até porque você vai dormir até no sotão Mano cê tá ligado ao proceder Eu ganhei na LED E também mais fácil ganhar de você Até porque mano tá ligado Dá licença Ia ser mais fácil se você batalhasse Só pra você ver que eu acabo com a sua crença Nessa pista com certeza eu acabo com a sua face Até porque você não tem experiência Ganhar de você na LED na aldeia Pra mim não faz diferença Ae família Barulho pra quem gostou das imãs do LC É o sim Barulho pras imãs do UP Barulho pras imãs do LC Barulho pras imãs do UP Barulho pras imãs do UC Barulho pras imãs do UC Barulho pras imãs do UC Beleza 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 Levanta a mão pras imãs do UP Do UC Do UC Do UC 1 0 LC UP Terminou Up começa Vai aqui Vai Ta ligado parceiro agora mano você assume esse B.O. Falou da LED ta rejeitado só porque não vai pra Z.O. Mas tudo bem parceiro mano agora você é sequelado Eu te esbaco nesse fato agora que o bagulho é estado Mas independente parceiro o bagulho que é mais original e estado Com certeza você só faz pelo capital E nessas ideias mano ta ligado? Vê se não me irrita É capital E na batalha desse aqui o UP te decapita Só pra você ver mano porque sua rima aqui nós já te complica Nessas ideias nós te decapita e sua rima ninguém aqui capita só Porque você é vacilão ninguém te capita cê é marujo então por favor respeita o capitão Uuuuuu Mata ele LG Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele É desse jeito solta Hambla ete Mata ele Mata ele Esse rap cê não conclui, é classe memo, porque aluno do hip-hop eu sempre fui Cê nem entendeu que cê não rima assim, cê fala de porão Mas os leque botaram um porão, mas pra mim cê nem entendeu Cê pode falar no bagulho que eu vou te quebrar, que é foda memo Que eu chego aqui só pra te improvisar Cê fala de zona, só que cê só rima com o suporte Eu sou da zona sul, só que minha rima é meu norte, seu trouxa Cê tá ligado, meu mano é sem falha, pode ser a led de aldeia Porque o bagulho é rima pesada, que te espanca em qualquer batalha Aê família, rouba a votação, barulho pra quem gostou das rimas do up Barulho pras rimas do LC LC, próxima fase família Mas barulho pra batalha família